40 milhões e 500 mil na mesa. Tudo na mesa. Bom, eu acho que posso pagar essa. Paga. Agora são 115 milhões no bote. Cavaleiros, as cartas, por favor. Flush, as rei e dama. Flush, as rei e dama. Full house, rei e dama. Full house, rei e dama. Flush, rei e dama. Ais. Ok. Ah, ací e setz. M. Bond? Cinco e sete disparos. Straight flash. Quatro a oito. A mão mais alta. M. Bond, venha em cima. Para você. Muito obrigado, senhor. É tudo assim. Muito obrigado, irmão.